O Marcos é administrador de empresas. Em 2006, decidiu mudar radicalmente a vida. Depois de fazer um curso de cabaleleiro, antigo sonho, e passar a dar aulas em uma pequena escola, teve a oportunidade de comprar parte do local. Pouco tempo depois, ganhou a companhia do professor de estética, Vitor. Juntos, encararam o desafio de ter o próprio negócio. Eu sempre tive uma convicção comigo, um sonho de ter um negócio próprio. E uma vontade dentro de mim de ser cabeleireiro, que eu tive que protelar e mudei o meu foco para a área de humanas, que foi administração de empresas e contabilidade. E num determinado tempo da minha vida, eu encontrei essa escola e voltou aquela vontade de fazer o curso de cabeleireiro. Eu fiz o curso nessa escola, onde eu sou sócio, me formei nessa escola. Voltei nessa mesma escola para fazer um curso de aperfeiçoamento e comecei a dar aulas de cabeleireiro. E, por consequência da minha experiência administrativa e aquela vontade, aquele empenho em ser cabeleireiro, eu fui convidado a ser sócio da escola e da sociedade e acabei me tornando proprietário, juntamente com o meu sócio, Vitor Hugo. E isso acabou tornando-se uma realidade para nós no mercado de trabalho em relação aos cursos de beleza. A nossa escola era uma escola pequena, apenas três cursos, e hoje é uma escola completa na área de beleza. São mais de 20 cursos na área do segmento de beleza. Ao longo de oito anos como empreendedores, o Vitor e o Marcos transformaram a escola. De três cursos, passaram a oferecer mais de 20. Entre eles, os mais tradicionais e procurados, como cabeleireiro, estética, micropigmentação, depilação e manicure. Colocaram também cursos menos tradicionais, como extensão de cílios, volume russo e embelezamento do olhar. Preocupados com a qualidade dos cursos e a capacitação dos alunos, além da escolha dos profissionais, os empresários investiram na estrutura. Há pouco mais de dois anos, saíram de um espaço de 160 metros para esse, de quase 500 metros quadrados. Na nova sede, são 11 ambientes, sendo seis salas de aulas. Ao todo, entre diretos e indiretos, são 15 profissionais. Quando a gente começou com a escola, a escola era muito pequena e muito limitada, principalmente na parte de estrutura física, era uma casa alugada. E é muito complicado adaptar uma casa para que ela vire uma escola. Então, com o passar dos anos, aconteceu essa transformação da escola. A gente conseguiu mudar para o nosso prédio próprio. Hoje a gente conta com uma estrutura de 500 metros quadrados, já com laboratórios específicos, desde salas de aulas tradicionais até salas de aulas de prática profissional. Temos o salão escola, temos a clínica escola. E hoje o aluno tem esse diferencial. Ele consegue ter uma estrutura que comporta para que ele tenha um aprendizado mais direcionado na prática. Os cursos têm valores a partir de R$ 98,00 e duram de um a oito meses. As aulas têm parte teórica, mas são principalmente práticas. Eu acredito que esse seja um grande diferencial da nossa escola. Nós sabemos do embasamento teórico, da importância das aulas teóricas. Inclusive, nós temos essas aulas, porque elas fundamentam a parte profissional. Porém, a gente tem uns cursos muito voltados para as aulas práticas, onde o aluno, desde o início do curso, ele está em contato real, com as situações reais da profissão, a parte laboral. Então, isso faz com que o aluno saia do curso seguro para estar exercendo a profissão, para estar sendo inserido no mercado de trabalho. Nós atendemos a comunidade, então, nós temos serviços que são prestados no salão escola, na clínica escola, para o público em geral. Nós chamamos esse público de modelos, mas, na verdade, eles são clientes. Então, o aluno está ali atendendo clientes. Então, ele sai do curso já pronto para estar exercendo a profissão escolhida. Ao longo dos anos, a escola já recebeu quase oito mil alunos. Sempre preocupados com a melhor capacitação, os empresários vão mudar o curso de estética, transformando de profissionalizante em curso técnico. Nós temos vários tipos de cursos na escola, desde os cursos livres, que são cursos de capacitação e aperfeiçoamento, que são cursos mais rápidos. E agora, por ano que vem, nós teremos o curso técnico em estética. Porque, devido às mudanças na legislação, o mercado, cada vez mais, ele exige profissionais mais competentes, com uma formação mais sólida, que busca resultados. E tiveram essas mudanças e agora tem a exigência que as pessoas que trabalham com estética tenham a formação completa de um curso técnico em estética. Então, já para o ano que vem, começaremos as nossas turmas de técnico em estética aqui na escola, tentando se adequar o mais rápido possível às mudanças no setor de estética. Para atender uma necessidade dos alunos e complementar o negócio, os empresários também montaram uma loja com todo o material necessário para quem está no início de carreira.